E o FaceApp, esse aplicativo que tempos atrás envelhecia pessoas, agora voltou à moda com as pessoas colocando a mudança de gênero, um homem colocando como se fosse mulher e vice-versa. Pois bem, o doutor Luiz Augusto Durso, um dos maiores especialistas em cybercrimes do Brasil, e a família Durso é famosíssima por serem advogados competentes, alerta, esse site, esse aplicativo rouba dados, ele usa as nossas informações. Coloquei no meu blog, depois que você clica na descrição dessa postagem e você tem acesso a ele, um relato do doutor Urso pedindo para as pessoas não usarem esse aplicativo. Eu não vou usar não, tá legal?